Eu tive a oportunidade, num convite que fiz ao presidente Lula, para que ele pudesse ir à COP em Charmelschek no Egito. O presidente Lula, eleito naquele instante, aceita o convite proferido por mim. E quando chega no dia do evento no Egito, antes de entrarmos ao palco, eu tenho uma conversa com ele e digo, presidente, eu não quero lhe pegar de surpresa. Eu posso provocá-lo a candidatar o Brasil para ser sede da COP? E ele não titubeou e disse, pode, Helder. E assim o fiz. E daí em diante, a história tem sido escrita de Belém, do Pará e do Brasil ser sede da COP.